E agora a gente vai conferir uma matéria especial sobre o dia mundial da síndrome de Down. E hoje muitas escolas, locais de trabalho, trouxeram mais alegria mostrando a igualdade, né? E aí cada criança, cada funcionário foi colocando uma meia de uma cor e outra de outra cor no pé pra que a gente tenha um momento entendendo aí desde pequenininho, né? Que a gente pode trazer alegria, leveza e que existem sim as diferenças, né? Então vamos conferir? Você sabia que hoje é o dia mundial da síndrome de Down? A data faz alusão à Trissomia 21. A primeira comemoração dessa data foi em 2006. E viemos até essa escola na Zona Leste de Teresina pra acompanhar uma ação de conscientização sobre essa data tão importante. A data é uma forma de conscientizar sobre a garantia da liberdade de pessoas com síndrome de Down. que essas pessoas têm direito à educação inclusiva, oportunidades de emprego e qualidade de vida. A organizadora fala como surgiu a inspiração para essa atividade. Na verdade, hoje, dia 21 de março, o mundo inteiro tá parado, né? Na verdade, não tá parado, tá em movimento, exatamente pra destacar a conscientização sobre a síndrome de Down. Lots of Socks é uma campanha mundial, que em português significa muitas meias, quando a gente convida todas as pessoas a usarem meias trocadas, coloridas e divertidas, pra que a gente traga consciência e um olhar de que o divertido é legal. Vamos aproveitar este dia não apenas para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades, mas também para comemorar as realizações e os talentos de pessoas com síndrome de Down, em todas as esferas da vida. Mayara complementa falando sobre a importância dessa iniciativa entre as crianças. Nós temos a proposta, o propósito de vivenciar tudo o que é importante pra formação da criança. E a gente entende que a empatia, a inclusão, o olhar diferente, ele é importante desde a base. Então, nós decidimos trazer essa temática pra dentro da sala, pra que as nossas crianças já cresçam acreditando, respeitando e entendendo que tudo bem ser diferente. Que nesta data possamos construir juntos um mundo onde todos sejam valorizados, respeitados e capacitados a alcançar seu potencial. independente das diferenças. Que maravilha, né? Cabe todo mundo no mundo. Parabéns pela iniciativa e a todas as escolas que também, né? E no ambiente de trabalho, eu até ia vir hoje com o Gaete. Eu trouxe a minha, mas ele esqueceu a dele hoje, né, Gaete? Teve um perrengue ontem ali pela região do Pedra Mole, mas deu tudo certo. E a gente ia estar aqui com as nossas meias, né? E é isso. Então, cabe todo mundo no mundo. Parabéns pela iniciativa. E como disse o nosso repórter, que tá estreando aqui no Pode Entrar, adorei sua matéria, viu? Eduardo, arrasou demais. E como ele falou, né? Não só pelo dia da síndrome de Down, mas também... Sempre a gente tem que estar tendo atitudes assim. E o mundo vai fluir de uma forma bem melhor, com toda certeza, né?